A data limite para a declaração do Imposto de Renda 2024, ano base 2023, se encerrou em 31 de maio. E agora, quem perdeu o prazo? O MG Record preparou uma reportagem. Que o brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, a gente já sabe. Mas às vezes isso custa caro. Muita gente perdeu o prazo de entregar a declaração do Imposto de Renda, que terminou em 31 de maio. E agora, precisa correr para não ser prejudicado. Estava obrigado a declarar todas aquelas pessoas que tiveram rendas tributáveis acima de R$ 30.630. E algumas outras situações, de acordo com a legislação do Imposto de Renda, pessoas que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis acima de um determinado limite, pessoas que tiveram rendimentos de atividade rural, tiveram aplicação em bolsa de valores, todas essas pessoas deveriam ter apresentado sua declaração dentro do prazo. Caso a pessoa se enquadre em alguma dessas situações e não apresentou sua declaração, a partir do dia 1º de junho, ele está obrigado também a continuar cumprindo com a sua obrigação e sujeito a um pagamento de uma multa. Essa multa parte de um valor mínimo de R$ 165,74. O contador explica que o valor da multa pode variar de acordo com cada caso. Esse valor é o valor mínimo. Então, se a pessoa está sujeita ao pagamento de imposto, e dependendo do número de meses de atraso pela entrega da declaração, ele vai pagar uma fração do seu valor do seu imposto a título de multa também. Segundo a Receita Federal, neste ano foram entregues mais de 42 bilhões de declarações do Imposto de Renda. Os dados revelam um aumento de quase 3% no número de contribuintes que declararam o imposto em relação ao ano passado. O Jerônimo é um exemplo a ser seguido. Ele conta que desde os 18 anos de idade, precisa declarar o Imposto de Renda. Neste ano, para evitar transtornos, ele tratou logo de resolver o assunto bem cedo. E a gente sempre faz com antecedência, porque toda vez que você faz com antecedência, o primeiro ponto positivo é que se você vai ter imposto restituído, que se o governo vai te devolver dinheiro, quanto antes você faz, antes você tem essa devolução. Esse imposto restituído. E pela questão também em si, caso houver alguma divergência na informação que você está prestando, com a informação do próprio governo ou de uma empresa que você pagou alguma coisa, declarou e ela não informou, ou ela informou de forma equivocada, existe essa divergência que tem que ser corrigida. E quanto antes você fazer a declaração, mais tempo você tem para corrigir eventuais divergências nas informações da declaração. Segundo o instrutor, houve apenas uma vez em que ele perdeu o prazo da declaração. A situação trouxe transtornos. Então, quando foi no ano seguinte, eu tive restrição no meu CPF. Foi informado e eu não entendi o porquê. Quando eu fui descobrir, foi devido a essa não declaração que eu fiz naquele ano, onde eu tive que, dessa vez, declarar, depois e ainda pagar uma multa. O contador explica que ter o CPF irregular causa impedimentos sérios para o contribuinte. A pessoa que não cumpriu com o prazo e estava obrigada a declarar, esse CPF dela, momentaneamente, vai estar pendente de regularização junto ao site da Receita Federal, podendo chegar até a questão de cancelado, talvez. Ele fica, primeiramente, pendente, depois vem na situação de irregular e podendo vir até ficar cancelado. Então, se essa pessoa está nessa situação, ele precisa estar regularizando, cumprindo com a entrega dessas declarações, tem que olhar se é somente o último ano ou se tem mais anos que ele estaria obrigado a apresentar e não cumprir com essa obrigação, de forma que o seu CPF volta à situação de irregular. Permanecendo ele nessa condição de irregular ou dependente, essa pessoa fica impedida de várias questões. Ele pode já não conseguir votar, ter problemas com a justiça eleitoral, pode ter problema com conta bancária, não conseguir movimentar suas contas. Se ele for tentar contrair um empréstimo também, ele pode vir a não conseguir estar praticando devido à situação do seu CPF.